Quem já assistiu Rick and Morty já viu alguns dos títulos que Rick leva em decorrência do seu brilhantismo, por exemplo, o mamífero mais inteligente da galáxia, ou simplesmente o homem mais inteligente do universo. Essas alcunhas aparecem logo no início do primeiro episódio da terceira temporada, quando ele conversa com um inseto alienígena que o está questionando. Isso mostra que Rick é tão inteligente que mesmo outras formas de vida fora do planeta reconhecem suas capacidades. Algo que acontece, inclusive, quando alienígenas mantêm Rick em uma realidade virtual na tentativa de roubar a receita da matéria escura concentrada. Isso aconteceu no quarto episódio da primeira temporada. Mas a gente nem precisa da perspectiva dos alienígenas para perceber que Rick é mais inteligente que qualquer ser humano. Basta a gente observar o conhecimento que ele tem de todo o universo, bem como as suas próprias invenções. Para citar só algumas delas, ele cria uma arma de portais, uma caixa MISIC, uma poção do amor, um paralisador de pessoas, um detector de truques de magia, um óculos que te permite acessar linhas de tempo paralelas de versões suas. E um robô cujo propósito é simplesmente passar manteiga. Mas a pergunta que fica é, Rick é realmente inteligente pelos conceitos da psicologia? Qual seria o QI estimado de Rick? E quais seriam os limites da sua capacidade intelectual? Então assiste o vídeo até o final, porque hoje nós vamos falar do mamífero mais inteligente da galáxia. Em termos cognitivos, a inteligência se trata de uma capacidade muito geral da nossa mente que nos permite raciocinar, planejar, resolver problemas, pensar de forma abstrata, compreender ideias complexas, aprender rapidamente e aprender por meio da experiência. Se pudéssemos resumir, poderíamos dizer que se trata da eficiência cognitiva de um indivíduo. E se trata tanto do conhecimento adquirido, como da habilidade para lidar com novos desafios. E talvez fique um pouco mais claro a partir das divisões que fazemos de habilidades que compõem a inteligência. Mas primeiro vamos falar de uma distinção muito usada na área, que é a diferença entre inteligência fluida e inteligência cristalizada. A inteligência fluida é a capacidade para lidar com novos desafios, o que vai requisitar velocidade para processar as informações, flexibilização dos pensamentos, além de fazer manutenção e a relação das informações. Note que a inteligência fluida nos permite compreender rapidamente novos conhecimentos e relações com as quais estamos lidando em um momento específico. Já a inteligência cristalizada diz respeito ao conhecimento acumulado e habilidades desenvolvidas ao longo da vida. Ela é requisitada para resolvermos problemas semelhantes àqueles que já enfrentamos antes. Quando Mori não tinha condições de conseguir um A em matemática lá no segundo episódio da série, isso aconteceu porque ele não tinha aprendido conceitos essenciais da matéria, que trata-se de um conhecimento que é adquirido em algum momento da vida e armazenado para utilizar depois. Mas para fazer exercícios de matemática, não basta apenas ter conhecimento sobre a matéria, é necessário utilizar também a inteligência fluida. Por exemplo, se eu te pedir para me dizer quanto que é 846 vezes 26 sem usar caderno no papel, é pouco provável que você já tenha conhecimento do resultado. Mas você sabe o que tem que fazer para achar o resultado. Portanto, você usaria de estratégias cognitivas para realizar um cálculo mental com eficiência. E é claro que isso só é possível de ser feito se suas capacidades cognitivas trabalharem junto com o seu conhecimento prévio. Mas vale dizer que até mesmo a inteligência fluida e a inteligência cristalizada podem ser divididas em capacidades menores. Aqui falaremos especificamente quatro habilidades para exemplificar. A capacidade verbal, incluindo o conhecimento de mundo, a memória de trabalho, a velocidade de processamento e a habilidade visoespacial. E cada uma delas se juntam para compor a nossa inteligência. A nossa capacidade verbal permite que nos comuniquemos e respondamos a demandas já conhecidas. Por exemplo, para escrever um texto sobre um filme que você já assistiu. Já a memória de trabalho seria a capacidade de reter e manipular informações. Por exemplo, se eu te pedir para somar os primeiros dois dígitos do seu celular com os últimos dois dígitos do celular, você vai ter que reter mentalmente o valor desses dois números de dois dígitos, realizar a soma e chegar ao final do processo, sabendo o que você estava fazendo no início. A velocidade de processamento permite a agilidade mental, bem como pensar de forma rápida. Por exemplo, quando você está num impasse no meio de um jogo e tem que tomar uma decisão rápida. Ou simplesmente está jogando truco. Aí tem que pensar se vai gritar, sei só! Ou se não vai gritar, sei só! E é importante ressaltar que eu jogo o truco de Minas Gerais, também conhecido como o truco de verdade. Beleza? Bom, e a habilidade Visio Especial permite avaliar e manipular elementos concretos. Bom, aparentemente, Rick tem todas essas capacidades extremamente desenvolvidas. Já que ele guarda informações não só sobre o nosso mundo, mas também sobre outras dimensões. Ele é capaz de pensar rápido em situações de impasses. Por exemplo, elaborar um plano para salvar a vida da Summer, quando ela é capturada por um Rick de outra dimensão no final do primeiro episódio da terceira temporada. Para tomar esses tipos de decisões, é necessário manipular informações simultaneamente. O que demonstra boa memória de trabalho. E é muito provável que ele precise de capacidades visoespaciais excepcionais para guardar e andar por tantas dimensões e universos sem se confundir. Além de possuir habilidades vistas em alguém que tem um QI alto, Rick possui muitos sinais característicos dessas pessoas. Por exemplo, persistência em tarefas desafiadoras. O que é demonstrado em seu potencial como inventor. Ele também tem alta criatividade. O que também se vê em suas criações. Ele tem grandes conquistas acadêmicas e profissionais. O que é reforçado em praticamente todos os episódios. E até mesmo sinais negativos que são relacionados com o QI mais alto. Como dificuldade na manutenção de relações sociais, impulsividade e tendências a alguns transtornos mentais. Ken Rick se observa no alcoolismo e no seu abuso de outras drogas. Note que, com outros personagens do seriado, não vemos nenhum desses sinais. Mori é muito mediano em tudo e tem até dificuldade em algumas matérias e trabalhos. Summer não demonstra nenhuma criatividade ou busca por atividades desafiantes. Beth não apresenta grandes conquistas na sua atuação profissional. E não há qualquer sinal de vida inteligente habitando a cabeça do Jerry. Bom, mas então qual seria o QI de Rick? Antes de responder a isso, precisamos saber o que quer dizer o QI e como mensurá-lo. Imagine, por exemplo, que nós queremos classificar pessoas pela altura delas. Nesse caso, é fácil encontrar a medida. É só pegar o dado bruto da extensão da pessoa do seu pé até o topo da sua cabeça. Mas para acharmos uma medida para a inteligência, é muito mais complexo. Porque ela não é uma característica física. Então o que fazemos é utilizar tarefas que demandem que a pessoa utilize a inteligência. E nós inferimos a capacidade mental dessa pessoa a partir do seu desempenho na tarefa. O conjunto de tarefas utilizadas é chamado de teste de QI. Uma pontuação que representa o desempenho de alguém em comparação com uma população parecida com a sua. Ou seja, para mensurar precisamente o QI de Rick, precisaríamos comparar o seu desempenho intelectual com o de outras pessoas da sua mesma faixa etária e mesma condição social. Mas o que seria um QI alto? Para responder essa pergunta, temos que lembrar que as pesquisas com grupos demonstram que uma grande parte das pessoas possuem desempenho cognitivo muito próximo. E alguns poucos indivíduos possuem desempenho muito baixo, a que chamamos de deficiência intelectual. E alguns poucos possuem desempenho muito alto. O resultado em um gráfico é algo parecido com isso. Nesse gráfico, quanto mais à direita olhamos, maior é o QI. E quanto maior a altura da curva, mais pessoas estão concentradas no ponto que a gente está olhando. Se você reparar, verá exatamente o que descrevemos antes. Poucas pessoas estão nos dois extremos, mas muitas pessoas estão no meio. E como você já deve ter imaginado, as poucas pessoas no extremo direito representam aquelas poucas pessoas com um QI muito alto. Mas qual número representa um QI muito alto? Por padrão, nós consideramos que a média do QI é 100 e o desvio padrão é 15. Por hora, você não precisa saber exatamente o que é desvio padrão. Basta saber que a cada 15 pontos que são somados, ou que são diminuídos na média de 100, muda-se a classificação do grupo ao qual o indivíduo pertence. Ou seja, se o indivíduo tem um QI até 15 pontos a mais ou a menos do que 100, ele se encontra na média. Para entender melhor, veja essa imagem. Esse gráfico está representando a ideia principal das proporções de pessoas dentro de uma faixa específica do QI. Note que do trecho que vai de 0 a 1, na parte de baixo do gráfico, há uma porção de aproximadamente 34% das pessoas. Assim como de 0 a menos 1. Ou seja, entre 85 e 115, nós encontramos cerca de 68% da população. E essa é a faixa do QI médio, no qual provavelmente se encontram Mori, Summer e Beth. Entre 115 e 130, seria o chamado QI superior, e apenas 13% da população se encontra nele. E qualquer número acima de 130 é o QI muito superior, no qual encontramos apenas 2% da população. É óbvio que Rick estaria nessa porcentagem acima de 130, mas ele é tão único que não pode se encontrar junto com outras pessoas, ainda que elas sejam os 2% mais inteligentes da sociedade. Então, para encontrar o QI de Rick, teríamos que continuar subindo nesse gráfico. Se fôssemos continuar pela estatística aplicada a esse tipo de gráfico, teríamos que apenas 0,13% da população teriam QI acima de 145. O que quer dizer que, considerando a população do mundo de hoje, seria o equivalente a pouco mais de 10 milhões de pessoas. A partir de um QI de 160, os testes válidos que temos atualmente não captam nuances. Mas se continuássemos seguindo a estatística do gráfico, teríamos que apenas aproximadamente 244 mil pessoas do mundo teriam QI maior que esse. Talvez o que seria mais interessante para nós aqui, são os indivíduos com QI acima de 190. Que seguindo a lógica que estávamos aplicando, apenas 7 pessoas do mundo teriam essa classificação. Mas é óbvio que nem mesmo essas pessoas são páreas para Rick. Então se quiséssemos isolá-lo, teríamos que jogá-lo para pelo menos uma categoria acima, aumentando mais 15 pontos. O que quer dizer que Rick teria pelo menos 205 de QI. E é claro que isso considerando apenas seres humanos como uma população de comparação. E não estamos considerando o multiverso também, né? Mas a inteligência de Rick é tão sobrenatural, que naquele universo seria perfeitamente normal cogitar a possibilidade de comparar a inteligência dele com a de seres de outros planetas. E se isso fosse feito, pode ser que descobriríamos um número muito maior de seres com QI extremamente alto. Mas como Rick provavelmente teria a maior inteligência entre eles, isso resultaria em um QI ainda maior que 205. Se você digitar no Google, talvez encontre algum conteúdo falando que o maior QI registrado seja de mais de 200. Mas vai lembrar que nossa análise leva em conta dados estatísticos e dados de testes neuropsicológicos. Os números que aparecem no Google são estimativas do QI de pessoas muito inteligentes, mas que foram realizadas sem testes formais. Então esse tipo de estimativa não cabe nos nossos propósitos. Bom, então o que Rick seria capaz de fazer com uma inteligência tão sobre-humana? A melhor resposta seria não sabemos. Porque não temos nem o mínimo de habilidade cognitiva para conceber esse nível de eficiência cerebral e de conhecimento. Rick já criou um novo universo na bateria da sua nave. Então, aparentemente, não há limites para a sua inteligência. Ele certamente poderia manipular muito mais informações simultaneamente do que qualquer ser humano. Poderia pensar com uma velocidade que até mesmo computadores teriam inveja. Poderia relacionar coisas que seriam inconcebíveis, mesmo para um grupo de seres humanos trabalhando juntos. E por aí vai. Com um conhecimento tão sobrenatural, na lógica do desenho, ele poderia não apenas criar um novo universo, mas talvez criar um universo com leis totalmente diferentes das nossas, nos moldes que ele quiser. Ele possivelmente poderia fazer isso, mesmo que ele fosse deixado em condições precárias, tendo que fazer tudo do zero. Bastaria apenas alguns ajudantes. Ou um mori. Isso significa que ele poderia gerar avanços em uma sociedade rudimentar, de maneira mais rápida e eficiente, do que sem cu em Dr. Stone. O grande mistério disso tudo seria como foi possível que a capacidade cognitiva de Rick continuasse intacta, apesar da quantidade de álcool que ele consome. Existe uma condição chamada de Síndrome de Korsakoff, que é causada pelo consumo excessivo de álcool. E um dos principais sintomas é a amnésia, o que, obviamente, Rick não tem. Afinal, ele lembra de tudo. Então existem duas possibilidades. Ou o Rick teve a sorte de não desenvolver essa doença, ou o cérebro dele é tão único que a doença não teve efeitos nele. É possível medir a inteligência a partir de um teste que aí pesquisadores dos séculos 19 e 20 se engajaram em investigar as capacidades cognitivas das pessoas para descrevê-las e compreendê-las. E é claro que você deve ter reparado que temos várias capacidades, por exemplo, habilidades linguísticas, numéricas, visios espaciais. E também habilidades para manipular informações, para relacioná-las. Tendo isso em mente, uma das descobertas mais importantes foi a de que, quando comparamos as habilidades de uma pessoa, a tendência é que suas capacidades tenham convergência. Ou seja, se a pessoa demonstra uma grande habilidade cognitiva específica, as chances são altas que ela também demonstra um bom potencial para outras capacidades. E compreender isso nos ajuda a assimilar o conceito de inteligência de maior consenso na neuropsicologia. Sabendo que as habilidades cognitivas de alguém estão relacionadas, faz sentido pensar que a inteligência é uma capacidade geral que está subjacente a várias atividades mentais. Atividades mentais como raciocínio, planejamento, pensamento abstrato, compreensão de ideias complexas e aprendizagem rápida de novos conceitos. Perceba que não estamos falando aqui de inteligência como sinônimo de repetir o que um livro falou ou de apenas tirar uma boa nota na prova, mas sim do potencial cognitivo dos indivíduos. Como se fosse o motorzinho do cérebro. Todos nós, é claro, temos inteligência, já que todos nós temos capacidades cognitivas. As capacidades são várias e elas podem ser divididas em alguns casos. Apesar de haver separações de habilidades, vale reforçar que, em geral, essas capacidades possuem um grau de correlação. O que significa que, se um indivíduo tem um desempenho médio em uma dessas capacidades, ele tenderá a demonstrar um desempenho médio em outras capacidades cognitivas. Existem capacidades bem específicas que são aplicadas a contextos particulares quando são requisitadas. E esse seria o primeiro extrato da inteligência. Essas capacidades podem ser agrupadas em conjuntos maiores, mais gerais, que seria o segundo extrato da inteligência. E esses grupos maiores podem ser resumidos em um único conceito, que seria o chamado fator geral da inteligência, ou simplesmente, fator G. Esse terceiro extrato da inteligência abarca todas as capacidades dos extratos 1 e 2, e é a dimensão mais geral que está por trás das nossas capacidades cognitivas, como mostra essa imagem que vocês estão vendo. Esse modelo, que compreende a inteligência como sendo estratificada em três níveis, com o fator G no topo, é chamado de modelo hierárquico. E ele é representado dessa maneira porque, como já falamos antes, em um mesmo indivíduo, as capacidades cognitivas tendem a estar correlacionadas, de tal forma que o fator G seria uma síntese da capacidade geral do indivíduo. Definindo a inteligência desse jeito, é possível elaborar maneiras de medi-la verificando o desempenho de indivíduos através de testes, os famosos testes de QI, que é a sigla para a quociente de inteligência. As histórias desses testes remontam ao início do século XX, quando Alfred Binet e seus colaboradores foram convocados pelo governo francês para desenvolver o método que fosse capaz de identificar as crianças que tinham maiores dificuldades para acompanhar as exigências escolares. O grande diferencial do teste criado por Binet é que ele conseguiu propor uma forma de avaliar as capacidades cognitivas que dependiam realmente das habilidades da pessoa, o que significa que o indivíduo não conseguiria ir bem na avaliação simplesmente chutando ou usando sua experiência de outros testes. Esse foi o primeiro instrumento estruturado com boas capacidades para medir a inteligência geral dos indivíduos. E desde então, outros instrumentos foram desenvolvidos, sendo que alguns dos mais conhecidos e usados no país são a escala Weschler e o teste Raven. Os testes de QI são muito criticados por pessoas de fora da área, principalmente por dois motivos. O primeiro seria o número resultante do teste, já que algumas pessoas dizem que não é possível calcular a inteligência de alguém e transformá-la num número arbitrário. E o segundo motivo de crítica é que os testes de QI seria uma mesma régua usada para medir pessoas com histórias, culturas diferentes. E por isso, ele seria inválido. O QI não é um dado bruto deslocado, capaz de falar o quanto que a pessoa é inteligente. O QI se trata da localização, do quão boas são as habilidades cognitivas de alguém, tomando como base uma população de referência. O QI faz referência à porcentagem. O QI é sempre uma posição do desempenho de alguém comparado com pessoas semelhantes. Não existe a possibilidade de medir a inteligência de alguém como se fosse um dado bruto. Mas é possível mensurar a capacidade cognitiva da pessoa pensando no que é esperado para indivíduos da mesma idade, da mesma região, da mesma posição socioeconômica. Logo, a crítica de que o QI é só um número arbitrário realmente não faz sentido. E vou te falar, isso aí não é polêmica alguma na academia de psicologia. Não é. Tendo entendido esse primeiro ponto, já fica muito mais fácil de entender o motivo de a segunda crítica ser inválida. Aqueles que dizem que os testes de QI medem todo mundo com a mesma régua não sabem realmente como são elaborados esses testes e nem como acontecem as adaptações culturais. Lembra de quando falamos que o QI só faz sentido se pensarmos no que é esperado para o indivíduo levando-se em conta pessoas como ele? É exatamente sobre isso que eu estou falando. É óbvio que não faz sentido você pedir para pessoas de culturas completamente diferentes para fazer as mesmas tarefas se as tarefas não se aplicam ao contexto dos indivíduos que estão sendo avaliados. E os psicólogos e pesquisadores que elaboram os testes sabem disso, é claro que sabem. Por exemplo, na versão norte-americana de um teste de inteligência desenvolvido para crianças, uma das várias questões usadas para avaliar o conhecimento delas é quem foi Benjamin Franklin? Mas quando o teste estava sendo adaptado para o Brasil, foi percebido que essa pergunta não dizia respeito à realidade brasileira. Então trocaram a questão, de forma que abordasse uma personalidade ilustre aqui do Brasil. E o caminho oposto também vale. Até mesmo Rick C-137, The Rickest Rick, o ser vivo mais inteligente do universo, dificilmente saberia quem foi Carlos Drummond de Andrade, quem foi Tiradentes. Então essas pessoas que acreditam que os testes utilizados são os mesmos para qualquer um, não fazem ideia de como que esses testes são elaborados. É necessária não só uma adaptação cultural, mas também um enorme estudo para verificar o desempenho de uma população específica. De forma que seja possível comparar o resultado de quem você está avaliando com outras pessoas da mesma faixa etária, do mesmo local, da mesma classe social. Ou seja, o resultado no teste QI diz respeito a onde a pessoa se situa dentro da faixa esperada para a sua idade. Se alguém possui um QI de 100, significa que as capacidades cognitivas dela se assemelham muito com a maioria das pessoas semelhantes a ela. Mas se ela possui um QI de 130, quer dizer que as capacidades dela demonstram estar muito, muito acima do que é observado na população. E é claro que o resultado pode ser influenciado por diversos fatores, como a motivação da pessoa que está fazendo o teste. Por isso, toda avaliação do perfil de inteligência tem que ser feita por um profissional qualificado. E em alguns casos, os testes de QI não vão ser os únicos instrumentos utilizados. E sabendo disso, é fácil entender por que que os testes gerais de internet ou testes descompromissados tendem a gerar resultados imprecisos. Eles não possuem o mesmo rigor, a mesma pesquisa de base e a mesma acurácia de uma avaliação feita por um profissional qualificado aplicando instrumentos validados. O resultado final do QI representa aquele fator G que a gente comentou antes. Vários estudos já encontraram relação entre melhores desempenhos do fator geral de inteligência e as capacidades cerebrais dos indivíduos. Por exemplo, já foram encontradas relações entre o QI e a eficiência das redes neurais, como a velocidade do impulso nervoso nos neurônios e o metabolismo da glicose no cérebro durante a resolução de problemas. Ou seja, o cérebro de pessoas com QI mais alto tende a funcionar de forma mais eficiente. Outros estudos também já associaram o QI a desfechos de vida. Por exemplo, pessoas com maiores QI tendem a ter melhores desempenhos profissionais, melhor desempenho acadêmico e possuem, às vezes, até maior longevidade. E é claro que vários fatores vão influenciar no QI de alguém, desde fatores genéticos até ambientais. Importante é entender que nossa cognição é uma característica como qualquer outra do nosso corpo. E por isso, ela vai sim variar de pessoa para pessoa. Mas como falamos no episódio sobre xadrez e inteligência, dizer que pessoas diferem em seu QI não é o mesmo que dizer que elas merecem tratamentos diferentes do mundo. Até porque a nossa cognição vai além do QI, já que aspectos como a nossa personalidade, a nossa história de vida, estão influenciando fortemente o nosso comportamento. Ok, já explicamos que Rick C-137 é o ser mais inteligente do mundo. Mas se ele é tão inteligente, por que ele sofre tanto? Por que ele é tão infeliz? Como já dissemos, a alta inteligência é apontada como preditiva, sim, de resultados positivos na vida. Sucesso educacional, acadêmico, nível de renda. Mas o que podemos falar sobre a saúde mental de pessoas de alto QI como Rick? Em um artigo publicado em 2018, tivemos várias entrevistas com pessoas da Mensa Americana, uma associação formada com pessoas de alto QI. Nessa entrevista, queria saber como que é a saúde mental dessas pessoas. Será que ter uma inteligência muito acima da média poderia nos dar prejuízo em outras áreas da vida? E nessa pesquisa, os participantes foram solicitados a relatar a prevalência ou suspeita de transtornos de humor e ansiedade, transtorno de déficit, atenção e hiperatividade, o TDAH, transtorno espectro autista e doenças fisiológicas que incluem alergias ambientais, alergias alimentares, doenças autoimunes, enfim. E realmente foi confirmada uma incidência bem maior de transtornos de humor, TDAH, transtorno espectro autista e para o aumento da incidência de doenças relacionadas à desregulação imunológica. E esses achados também são observados em Rick C-137. Toda essa inteligência veio com um alto preço, uma maior propensão a ter transtornos afetivos. inclusive, esse é provavelmente o motivo pelo qual ele nunca ter realmente se recuperado da morte da sua esposa, Daiane. E você? Você já imaginava que toda aquela inteligência Rick C-137 poderia trazer uma maior propensão a transtornos afetivos? Gostou do vídeo? Então faça o seguinte, clica no gostei. E se você quiser debater o tema desse vídeo, de vários temas aqui do canal, diretamente comigo, lá no grupo do Telegram, aí tem que virar apoiador, né? Aí é só clicar no link da descrição. Será que a inteligência é uma característica genética? Ou seja, que pais inteligentes têm filhos inteligentes? Ou será que não? Mas antes de entrarmos na análise propriamente dita, vamos lembrar aqui o momento exato em que Rick e Beth conversam sobre suas semelhanças e diferenças. Isso vai acontecer no nono episódio da terceira temporada, chamado de O ABC da Beth. Rick deixa claro que Beth é como ele, e logo em seguida ressalta a inteligência da filha, o que demonstra que essa é uma característica que eles compartilham, assim como os benefícios e malefícios que uma alta inteligência carrega consigo. É claro que pode soar estranho dizer que Beth é inteligente, usando como parâmetro o próprio Rick. Afinal, como já falamos em outros vídeos, no desenho, Rick é o ser mais inteligente de todo o universo. E não tem nada que se compare a ele. Mas isso não exclui o fato de Beth também ter características de alguém muito inteligente. E vale lembrar que estamos chamando de inteligência aquilo que no senso comum receberia o nome de capacidade mental. Trata-se da nossa habilidade para raciocinar, memorizar, compreender ideias, relacionar conceitos e pensar de forma rápida e efetiva. Uma vez que o ser humano varia em suas características, inclusive na maneira como seus cérebros trabalham, é possível identificar que alguns indivíduos possuem mais facilidade e que raciocinam com mais eficiência do que outros. O que certamente é visto em Rick. Então ficaram duas perguntas. A inteligência genética. E se for o caso, por que que Beth não é tão inteligente quanto Rick? Começando pela primeira questão, podemos dizer que a inteligência possui sim um forte componente genético. Mas o que exatamente isso quer dizer? Quer dizer que no DNA de cada um de nós existe uma espécie de receita para montar o nosso corpo. Acontece que os trechos do DNA vão variar de uma pessoa para outra. Para você visualizar melhor, pense o seguinte. É como se todo ser humano tivesse genes com instruções para fazer cabelo. Mas alguns possuem versões que indicam que o cabelo vai ser mais liso. Outros possuem versões que levam o cabelo a ser mais cacheado. e tem aquelas conversões que aumentam as chances de ficar calvo depois dos 30 anos de idade. E isso também acontece em relação ao nosso cérebro. Você sabe que eu não gosto de homem careca. Existem pessoas com genes que favorecem que os indivíduos tenham redes neurais mais rápidas, mais ou menos conexões cerebrais e assim por diante. Ok, mas na prática, o que isso quer dizer em termos de semelhança genética e inteligência? Bom, as pesquisas têm encontrado que quanto mais parecidos são os indivíduos em termos genéticos, mais parecidos eles são em termos de inteligência. Pense por um minuto. Quais são os indivíduos que mais se assemelham em termos genéticos? Nossa tendência é imaginar que são pais e filhos ou irmãos do mesmo pai, da mesma mãe, mas há indivíduos que são ainda mais parecidos. Na verdade, eles são clones. Os irmãos gêmeos univitelinos, que são conhecidos como gêmeos idênticos. Esses gêmeos compartilham 100% dos genes. Então não é surpresa nenhuma que eles são os indivíduos com maior semelhança quanto a inteligência. Em Rick and Morty, existe uma outra classe de indivíduos que compartilham 100% dos genes, que são os clones e as versões dos personagens de outros universos. E não é à toa que todos os Rick's de todas as dimensões sejam muito inteligentes. eles possuem o mesmo genoma, que levou à construção de um cérebro brilhante em todos os universos. E isso quer dizer que, se dois indivíduos compartilham uma fração considerável das variantes dos seus genes, e nós sabemos que um deles tem QI alto, as chances são grandes de o outro também ter um QI alto. E quanto menos os indivíduos se assemelham geneticamente, menores são as correlações entre seus QIs. como mostra esse gráfico, tirado do livro Genética do Comportamento. Nele, nós percebemos que, depois dos gêmeos univitelinos, aqueles que mais se parecem são gêmeos bivitelinos, em seguida os parentes de primeiro grau, parentes de segundo grau, de terceiro grau, e não são encontradas relações entre indivíduos não aparentados. Isso quer dizer que são bem escassas as chances de você analisar dois indivíduos ao acaso na população e eles se assemelharem em termos de QI. Mas dizer que sabemos que os genes estão associados com a inteligência, não quer dizer que conhecemos todos os genes e todas as interações que vão fazer com que os indivíduos sejam mais ou menos inteligentes. Um exemplo bem claro disso vem de um estudo de 2013, que foi publicado na prestigiosa revista Science, e teve aproximadamente 190 autores. Foi uma pesquisa enorme com mais de 120 mil participantes. E ela buscou identificar versões de genes e associar essas versões a anos de escolarização. Tudo bem, escolarização não é o mesmo que inteligência, mas as duas coisas tendem a estar relacionadas. E esse trabalho que estamos trazendo pode ser muito, mas muito ilustrativo, para os nossos propósitos. Mas vamos lá, qual que foi o resultado? Os pesquisadores concluíram que as variantes genéticas só ajudavam a explicar pouquíssimo do fenômeno que eles queriam entender. Bom, nós sabemos que as pessoas variam em níveis de escolaridade. E o motivo para isso é uma soma de causas que vão levar a toda essa multiplicidade que é observada. Os genes analisados nesse estudo gigantesco respondiam por apenas 2% da explicação da variação observada nos participantes. Ou seja, analisando apenas a genética de um grupo, os pesquisadores não conseguiriam deduzir o quão diferente é essa população em termos de anos educacionais. Porque a genética sozinha fornece poucos dados. E tudo isso se torna ainda mais complexo quando consideramos que múltiplos genes interagem uns com os outros de forma a resultar na nossa inteligência. E, obviamente, não podemos descartar a influência de nossas experiências, principalmente as que vivemos na infância, como nutrição, privação de sono, estresse, escolarização e conhecimentos adquiridos ao longo da vida. Nesse ponto vale perceber como que pais e filhos podem se assemelhar à reinteligência não apenas devido a um fator, mas a vários. Os filhos herdam de cada pai cerca de 50% dos genes. Mas eles também herdam o ambiente familiar, o nível socioeconômico, além de que muito do conhecimento de mundo da criança é fornecido pelos pais. E sem contar que os pais tentam fazer com que os filhos estudem pelo menos até o grau de escolaridade que eles tiveram a oportunidade de cursar. Então pais e filhos se assemelham não apenas por causa da genética, mas também por toda a história de vida. O que as evidências apontam é que existe um componente da inteligência que chamamos de inteligência fluida. E ele diz respeito à nossa capacidade de lidar com problemas novos de maneira flexível e rápida. Mas tem também inteligência cristalizada, que se trata do conhecimento acumulado. Aparentemente, a inteligência fluida tem mais influência da genética, enquanto a inteligência cristalizada é muito explicada pela escolarização e pela exposição a ambientes estimulantes. E voltando ao episódio, Beth compartilha cerca de 50% dos seus genes com Rick, o que aumenta as chances de ela ser muito inteligente. Mas vale lembrar que não é só isso, já que ela teve contato com o pai por toda a sua vida, mesmo que em alguns momentos o contato tenha sido esporádico. Ou seja, é provável que se Beth fosse criada por uma pessoa com menos conhecimentos do que Rick, ela não seria tão inteligente quanto ela é. E podemos até mesmo supor que caso Rick tivesse sido mais presente e ensinado ainda mais a sua filha, seu potencial seria ainda maior. E nesse ponto você pode perguntar, é por isso que Beth não é tão inteligente quanto Rick? Bom, é lógico que se tratando de ficção, a causa é simplesmente a criação dos roteiristas. Mas o que sabemos é que filhos de pessoas com QI muito alto tendem a ter um QI menor que o dos pais. E isso acontece por um fenômeno chamado de regressão à média. Pensa o seguinte, a maior parte dos eventos que observamos ocorrem com uma frequência média. E são poucas as vezes em que a frequência se torna muito baixa ou muito alta. Imagine um atleta, por exemplo, que em um ano teve um desempenho extremamente alto quando comparado ao que ele costumava ter. A tendência é claro, que no ano seguinte seu desempenho regresse à média e que ele volte ao desempenho que ele sempre teve. A mesma coisa se dá com características dentro de um grupo. Por exemplo, pessoas muito altas com mais de 2 metros de altura são extremamente raras na população. É provável que o filho de alguém com 2 metros se aproxime mais da média de altura da população do que do pai, apesar de ainda ser alguém alto. E o mesmo acontece com a inteligência. Filhos de pessoas com QI muito alto, por exemplo, 140, têm grandes chances de também ter um QI alto. Mas é comum que esse QI seja menor que o dos pais. A inteligência de Rick é muito fora da curva. Logo, seria improvável que seus descendentes mantivessem o mesmo padrão. Inclusive, o fenômeno de regressão à média ficou evidente nos netos de Rick. Já que Morty e Summer aparentam ter inteligência dentro da média. Mas é claro que temos que considerar que, para formar os dois, os gênios de Beth se misturaram, é claro, com os gênios de Jerry. Ou seja, a inteligência tem sim forte influência genética. Mas não podemos desconsiderar a interação que os gênios têm com o ambiente. Logo, Beth é inteligente não só porque é filha de Rick, mas também por toda a sua experiência de vida. Em suma, filhos de pessoas inteligentes tendem também a ser muito inteligentes. Mas filhos de pessoas geniais, apesar de poderem ter um QI alto, nem sempre terão o mesmo destino de fazer algo brilhante. A genialidade exige que o indivíduo ganhe simultaneamente na loteria dos gênios e na loteria do ambiente. E é por isso que vemos poucos gênios andando por aí. E você, o que acha dessas análises envolvendo a inteligência, o QI de Rick e da sua filha Beth? Quer sugerir um tema? Deixe aí nos comentários. Agora, se você quiser apoiar nosso projeto, conversar diretamente comigo no Telegram, aí tem que virar apoiador. É só clicar no link da descrição e até o próximo vídeo.